Vamos falar hoje sobre o mecanismo de saída pneumático, tá? É o que tem de mais moderno. Então ele serve tanto para lateral, como superior, como frontal. O que que a gente fez para ser diferente? A gente fez todas as adaptações. Então furo Brasil 38mm. Caso for uma louça importada, então você vai botar essa roela aqui para não passar no furo. Bota essa por cima e essa por baixo para fazer o aperto. Caso for uma louça lateral, você vai botar essa roela aqui para cobrir o furo lateral. Então o mecanismo, o mecanismo pneumático, ele tem também a regulagenzinha do extravasor, tá? Então você vai ter aqui um cadeadinho aberto e um fechado. só regular, ladrão certinho e fechar. Todos os modelos, universal, então mecanismo de caixa acoplada 12-19 e pneumático.